Uma jovem de Ipatinga faturou a medalha de bronze nos Jogos da Juventude Nacional, realizado em João Pessoa, na Paraíba. Agora, ela precisa de apoio para chegar mais longe e almeja entrar para a Seleção Brasileira de Judô. O anúncio da vitória remete sentimento de orgulho para Minas Gerais. A medalha de bronze é da Giovanna Bragança. Minas Gerais recebe o bronze. Excelente vitória da Giovanna ali. A atleta de Ipatinga, Giovanna Duarte, representou Minas Gerais nos Jogos da Juventude Nacional e conquistou medalha de bronze no judô na categoria sub-18. Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil, o evento foi realizado entre os dias 13 e 28 deste mês em João Pessoa, na Paraíba. A competição reuniu mais de 4 mil atletas de diversas modalidades. Segundo Giovanna, a disputa não foi fácil, mas conta que procurou a todo momento manter o foco. Eu consegui medalhar o estadual em primeiro lugar, então eu já sabia que eu iria para este campeonato. Então os treinos começaram a dobrar, ficaram mais intensos, para eu conseguir conquistar mesmo, para eu chegar lá bem preparada. Foi difícil a competição lá na Paraíba, porque são vários atletas que também já estavam se preparando como você. Sim, eram muitos atletas, mas eu sabia da minha dedicação, do meu esforço, eu sabia que se eu me esforçasse mesmo, se eu fosse até o final, se eu tivesse paciência, eu conseguiria sair de lá com a medalha, que era o que eu mais estava querendo. Com a medalha no peito, o sentimento para ela é de dever cumprido. O sentimento de satisfação e de alívio por saber que tudo o que eu fiz, todos os treinos, toda a dedicação deu certo. A rotina de uma atleta como a Giovanna não é nada fácil. Requer equilíbrio emocional, além de muita disciplina e determinação nos treinos. Isso ela tem de sobra e consegue administrar muito bem com os estudos. Tem que saber conciliar a escola com os treinos, eu preciso dar meu máximo nos dois. Dar o máximo nos treinos, fazer dieta, não extrapolar no final de semana, tudo isso é muito importante. A conquista da judó que patinguense do terceiro lugar no pódio em um evento esportivo nacional é motivo de orgulho para a treinadora da atleta. Então é muito bom porque o Bustidor, a gente tem essa equipe há quase dois anos. E com dois anos de equipe, a gente já está em um pódio, em um cenário nacional, é uma coisa muito difícil. E que a gente leva isso realmente com muito orgulho. Depois de conquistar a medalha de bronze nos Jogos da Juventude Nacional em Paraíba, em João Pessoa, agora a Giovanna intensifica os treinos para participar da seletiva no dia 6 e 7 em São Paulo para ingresso na Seleção Brasileira de Judô. A jovem atleta não tem patrocínio e pede o apoio para participar deste importante momento que pode levá-la para a Seleção Brasileira de Judô. A gente precisa de apoio e de patrocínio, empresas que estejam dispostas a ajudar a gente a realizar esse sonho. Qual contato os interessados podem fazer? Entrar em contato comigo no meu Instagram, que é gilbragança, e o underline no final, ou pelo endereço aqui do CT mesmo, que é no Iguaçu, Rua Minerais 425.